E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. O Hão! Tá ligado, meu mano, você é o bravo? Só que não, só que não, que hoje você tá tomando meu round, Mas cê sabe pior que lá não fica Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado ao Kinect Onde cê morre por Niga Já pegou um toco na mão Vem e fala onde cê morre por Niga Se você é um MC decorando da hora Vai como eu, Joyce, mas ninguém liga Mas independente, volta até amanhã Essa sua cabeça parece a bola de Benz Vamos pegar esse e tá como o pajão, homi, homi Esse não é o esforço que eu falo pra tu Apago contigo porque cê é o pau no cu Cê sabe tão mano que tudo é sujeito um homem Cê quer fazer o Romeu Ansoago Segurar o taco dos jovens Rapazão, Romeu Ansoago está minha mente Essa é verdade, essa é o pajão Cê tomou tanto no suco que sua cara pra fora do estádio Ei, ei Essa é a verdade, mano, aqui eu vou dizer Demora, você ganhou porque cê tem lideragem Mas se continua argumentando, ai, que bate você Sua coroa rachou agora a cara E godo na rima tá rachando a cara Porque sabe tá de zoa Rainha, 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 rainha Várias rainhas, nenhuma delas fez isso de coroa Essa daqui que é a mensagem Era o menor presidente do drama Não que é o personagem Aí é meu parceiro Eu faço a minha coerinha Com coroa ou sem coroa Eu sou rainha todo dia Exatamente, menino Foi isso aí que eu te falei Tu já nasceu rainha E foda-se o rei Você tem que olhar em volta Olha a sua caminhada e não a minha Porra, toda mulher vai ser o rainha Só que basta que vai atender E por isso, quem? A LPC veio pronta pra vir e matei Eu falei o que você tava apanhando E agora cê vai entender De repente ele acabou a rainha E mandou todo o rei E se foder É porque o homem não vai de porra nenhuma vez Eu sei Eu falo a minha voz, cara Esse cara não te agradei Porque cê tá ligado, meu mano Eu presto Agradece Raramente você vai encontrar o homem honesto Não, não, não Não fala isso, meu mano Esse que é o Fri Eu dependo da minha palavra Mas eu sou honesta Quando eu sou MC Sabe por quê? Eu Sabe que eu vou além? Se nenhum homem presta Desculpa O seu pincel não presta também Eu falei o homem Não falei a rima Eu não falei das boas Eu falei das meninas É isso aí que tu tem que diferenciar Mulher Aê Por que eu sei o que você quer falar De corre mulher Logo comigo Até porque nessa batida Eu não te considero como um inimigo Só que toda vez que eu tô aqui em cima Eu grito como Marielle Cê fala da luta das mulheres Quando você for uma mulher da pele Bem, brinque, brinque Tá ligada desse jeito Ontem o sistema Tá ligada até o final Sempre é meu lema Rimar comigo tudo Tá pra você Não vale a pena Logo no beat Que é de bandido Com o terror do Datena Aí eu sinceramente De você que cê não tem Não sei que você não provoca Se falta apenas de sangue Mas não vai além Nunca vi no trem E se o papo ou corpo Estar aí na terra de rima Cê não é ninguém E já tá ciente Que você é quem? O indigente Já não sabe a contagem É delinquente Não me levanta Respeita em mim Se a batida Quando que o Datena Te filmou na sua corrida É meu parceiro As minhas ideias não vingam Esse que é o cara Que passa vergonha na mídia Mas daqui é da hora Cê paga de brabo Mas pra mim eu já sei Cê só para de laigado Uma vida você falou bem certo Nessa batida Realmente truta Eu sou vergonha pra mídia O Datena nunca que vai filmar Minha corrida Porque ele só filma Quando os parceiros Perdem a vida Só filma Quando o pavelado É alvejado Não vê quando nós Faz o gol E é esforçado Então faz favor Não vem com as ideias loucas Seu corre é fazer rap E cê nunca trampou na boca Eu nunca vou pegar a boca Mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som E chegar no meu lugar Seu falou que não sabe Quem sou Eu sou o coiote da leste Como não sabe quem sou O meu nome se conhece Conheço sem seu nome Conheço você Já vim com o microfone Mas pega essa visão Que mano eu já não nego Pra ser coiote Vão no seu cu Eu sou o caramelo Vem, 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 vem Vem, vem Só um filho mais pesado na tribo Que entendesse é batalha Só um filho mais pesado na tribo Que entendesse é batalha Só um filho mais pesado na tribo Só um filho mais pesado na tribo Pula na sua cara feia Que é mais quadrento Do que se puxando no seu dente Que não tem talento Então não mostra Todo presente já não mostra Se eu vou ter teu ataque Eu quero ver você ter a resposta Meu irmão tá suando o frio e chocando Mas aí eu tô focado Não tô moscando Nessa daqui eu tô buscando É de pente alongado Tem que nem ser a dor Agora cê foi alvejado Cala a boca Cala a boca é o caralho Eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano eu te traçalho Se não tivesse me calhando A metade do que eu tenho de dente Aí você tava rimando pra caralho Eu quero não dar Eu tenho argumento Novidade A cara do Johnny é pra dentro Se eu mando não é rima Continua Só que faz novidade Que depois da batalha Eu vou deixar fumar Eu vou votar no mesmo assunto Porque o papo é só no jogo Já que é pra agredir A chuta e errar a bola Aceitei o seu pouco Pus a sua cara pra fora Eu vou votar no mesmo assunto Eu vou votar no mesmo assunto Eu vou votar no mesmo assunto Porque o papo é só no jogo A chuta e errar a bola A sorte de você não é nem o adjunto Pega a visão aqui certinho conjunto Cê colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento Saiu junto Então vai buscar lá fora Porque o meu tá aqui dentro E eu tô mostrando ele agora Se você quer que eu vou Pegue a mão Porque se eu invada Vai buscar no RJ Buscar no RJ Meu mano não vou dizer Se eu vou buscar Eu abro o vento da burra Para você Meu mano tá esquisito Portilane eu não saco Até melhor que eu não crie A esse cara já tá lento Traz rima e não traga o hype Deve ser por isso Que ainda não chegou o spike Mas não tá tranquilo Mostrando qual que é o rap Se depender do seu Rap-hop já ferendo Se for pra rimar pra você Meu mano sabe que eu não choro Sabe não mano Que eu não imploro Pra rimar com merda que nem tu Spike não chegou Mas pra rimar com você Eu preciso de esperar o Apollo Rima de 3, 2, 1, rima Cadê o meu? Bebe água Fica aí que não tá mel Cê achando que é o bar Mas não rima Então fica tranquilo Mas vê se não se gaza Pra misturar com o veneno Que até agora Cê não cuspe o rima Parade de graça meu mano Falou, falou Mas não chegou improvisando Esse teu campeão Da temporada passada Então vem outra temporada Começou a terceira Bota a sua cara aí Que nós amassa Bandoleira Parade de graça Sabe que o freestyle é uma delícia Bandoleira o caralho Porque eu não sou polícia Eu sou favela Sabe o pai É que você e a polícia Ficam embaixo do meu pé Polícia é verme de verdade É debaixo do pé que tem que ficar Mas como você é ruim assim Lá também é teu lugar Cê fica campeão Tá bom eu vou mostrar A temporada começou Bota a sua cara pra rimar Parade de graça Que você nunca nem foi campeão Quer bater de frente Só que tu não foi não Pega em cima de baixo Do pé da time Imagina o pé Hoje eu tô mais alto Que um avião Mas por enquanto eu tô vivo Eu fui campeão da temporada Ou foi um surto corretivo Você não tá vendo O meu esporte e o meu corre É porque até então Você tá achando que é você Então você entenda Que o bagulho é hip hop Se eu chegar no Mark Mano eu bloco pra fuder Parade de graça Deixa de ter vacilão Falando que eu não tô vendo O seu corre aqui na improvisação Eu não tô vendo não O incomodo em conjunto O abrir zona O que que diz Então numa gravação Boa noite Boa noite Matada na aldeia Boa noite Boa noite Deixa pra depois Agora é a rota Eu sou o que é nós dois Sem maldade Se eu sair em frente Você vai acordar Depois Uma acordada No bom dia Já tem medo É assim que vai ficar Vim com você Agora fiquei com o que sobrar Fiquei com sua carcaça Então não tem problema, me curta nos agudos, já revolta na viena Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Ó, cê recusa o boa noite, agora sofre o arrepimento de atraso Cê tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado Cê recusa o boa noite, noite é boa, tê amassado E mano, na moral meu mano tá bacana Infelizmente nunca me leva a casa na cama E por que cê tá rimando dentro da bolinha? Ih, claro, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha Tá bom, mas é sangue frio Claro, como cê tá depois desse desafio? E faz que eu tô tranquilo, calmo, precisa de ferir Me conta você, como é que tá na Utrecht? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Olha, não, olha, eu tô doido, eu vou ter um rio de volta na cabeça de um paulista Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, um por seco da minha essência Pega o pote pra você, tá me sorvendo inteligente Aí, não, 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 não é que essa é vocação Por isso que eu me joguei na rima e no budão É sério, eu faço rio com a emoção Tô com a cabeça na minha estante, é treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós cê é a zona ué, de leste, norte e sul Tá ligado? Agora você fumou no cu Cê se jogou no mudão, mas fumou dentro dos rau Então cara, vem de todo o céu, vem do teu cu E quando eu não tô mal no pareja Eu vi provar só rap e a rua é pai de rau E aquelas palmas de cê Amém.